Música Pensou em comunicação visual? Pensou RLG? Luminosos e fachadas em ACM, outdoors, personalização de veículos e muito mais. Na avenida Dona Floriana 2100, no centro de Guaxupé. Telefone 3552 4042. Domínio Renteacar, aluguéis automotivos. O Abu de Farah 148, no centro de Guaxupé. Telefone 8885 9189 ou 9113 2244. Música Durante todo o ano, uma das expectativas para a Expo Agro de Guaxupé é a vinda do Parque de Diversões, que mais um ano consecutivo conta com a presença do tradicional Parque do Juninho, que há 30 anos vem fazendo a diferença pelas cidades por onde passa. Vem dos avós do Juninho, depois para os pais e agora para o Juninho, então já está na terceira geração. E o parque tem de todo o sul de Minas aqui, já há alguns anos aqui na Expo Agro de Guaxupé, e a gente tem de todo o sul de Minas. É grande sucesso por onde passa o Parque do Juninho. Para quem procura diversão, descontração e um programa para toda a família, o Parque do Juninho é a opção que faltava para você que gosta de interatividade. Ai, eu quase morri! Ele viu o mototeio gritando, quase morri de infarto, até o sol enorme, quase morri. E o estômago? Está quase saindo aqui em cima. Está quase saindo em cima na goela já. Foi horrível. Vai voltar ou vai para outro? Não, vamos procurar outro mais leve no chão. Procurar um no chão que é melhor. Deus me livre! Você indica esse brinquedo para o pessoal aí? Ah, quem quiser rir bastante, pode ir. Pode ir que vai rir bastante, eu garanto. Entre tantos brinquedos estão aqueles tradicionais e sempre almejados, almejados como a montanha russa, a roda gigante, o samba, carrinho bate-bate, barco viking e o temido kamikaze. Estou aqui hoje no Parque do Juninho, super cheio, movimentado, essa galera aqui na Expo Agro 2015. E eu estou aqui pensando na vida, vou ou não vou, vou ou não vou, mas como eu sou muito medrosa, vou chamar meu amigo. Marcos Vieira. Estou aqui. Você vai no meu lugar, né Marquinhos? Vou encarar essa, vou no seu lugar, vou fazer esse esforço de ir no kamikaze aqui do Parque do Juninho. Denis, você não quer vir comigo mesmo? Ah, acho que não, acho que não, melhor não. Vai você lá, boa sorte, divirta-se, tá? Eu vou ficar aqui, como diz no pânico, arreguei, vou ficar no meu cantinho, vai lá, boa sorte. Como a nossa repórter arregou, eu vou no lugar dela. Internautas, fiquem aí, que nós vamos filmar lá de dentro. Fiquem conectados. Já há alguns anos, marcando presença na Expo Agro de Guaxupé, o Parque do Juninho vem superando as expectativas a cada ano que passa com grande público e muito sucesso. Sempre prezando pela segurança e comodidade de seus clientes, o parque conta com uma equipe especializada e dedicada para que a brincadeira e a diversão sejam sempre garantidas. Olha, os brinquedos nossos é total segurança. Nós temos o engenheiro mecânico, engenheiro elétrico que faz a manutenção dos nossos equipamentos. A equipe nossa também que viaja com a gente aí todo dia de manhã faz revisão em todos os brinquedos, todos os equipamentos. Então, total segurança, as famílias podem usufruir de todos os equipamentos com total segurança. Então, total segurança, as famílias podem usufruir de todos os equipamentos. Se você ainda não foi conferir as atrações do Parque do Juninho, ele está localizado no Parque de Exposições durante toda a semana da 41ª Expo Agro de Guaxupé. A gente gostaria de convidar aí toda a população de Guaxupé, de toda a região, né? Aqueles que já vieram, que voltem novamente. Lembrando, Denise, que domingo os portões são abertos, né? Toda a região de Guaxupé aí, que no domingo os portões são abertos. Então, a gente está convidando toda a população aí, aqueles que já veio, aqueles que ainda não vieram, que venham até domingo, que será o último dia da Expo Agro. E aí, gostou do brinquedo? Aham. Está tonta? Não. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Obrigada. E aí, gostou do brinquedo? Amei. Está tonta? Não. Não, está rodando? Recomenda? Recomendo para todo mundo. Obrigada. E aí, o que você achou? Ah, eu adorei, gente. Muito bom. Está rodando? Ah, é muito legal. A hora que você está lá dentro, parece que você vai voar. E aí, está muito tonta? Ah, eu estou. Ai, meu coração. E aí, está muito forte. Divertiu bastante? Muito. Recomendo o brinquedo? Muito. Muito bom. Muito bom. Gostou? Muito bom. Então, está ótimo. Um pouquinho só. Está tudo rodando aí? Tirando. E aí, gostou do brinquedo? Eu me lembro igual, gente. Dá susto, não, gente. Está tontinho? Adoro. Adoro. Olha, a gente fica mais louca que é tudo. E assim, eu me despeço aqui nessa diversão que foi hoje, com os cabelos ao vento, nesse delicioso brinquedo. E traga a sua família. Venha aqui conhecer o Parque do Juninho, aqui no Parque de Exposições, na Expo Agro 2015. Vale muito a pena conferir. Traga seus filhos, traga seus amigos e vamos brincar mais um pouquinho, né, gente? Tchau, 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 tchau. E aí, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.